Oi gente, eu sou a Maria, ela é a Juliana, a gente veio fazer um vídeo de comprinhas que a gente fez em janeiro, fevereiro, março, agora o mês de abril a gente não vai comprar nada, que a gente tá lá com as meninas no zero reais, e esse vídeo também vai como resposta pra Vívia, a gente vai mostrar então de camisa, ela comprou essa camisa marrom, vamos começar por essa, ela é marrom, tem uns bolsinhos aqui que tá super em alta, tá tá na moda usar esses bolsinhos aqui, ela é cinturada, ela é manga longa, veste super bem, fica super chique, tanto com a calça social, uma calça jeans, foi na Marisa, ela foi R$ 49,99, isso, e eu comprei no mesmo dia, um pouco invejosa, comprei uma igual, só aqui, creme né, é igual, tem os dois bolsinhos, a fivelinha é meio um ouro velho, super linda, curta, né, assim ó, super bonitinha, gostei bastante, aí eu comprei uma, a Clara, ela comprou mais escura, vinha, tá, que eu comprei na C&A, dá pra você usar com uma blusinha por baixo, né, ou normal, assim mesmo, tanto com social, fica lindo, né, por dentro, ou uma calça jeans, tá, fica super chique, ela é super básica, mas veste super bem, né, veste muito bem, o retiro foi lá em fevereiro, né, desse ano, e também é um pouco o estilo daquela, da outra bege, ela também tem esses dois bolsinhos, ela é bem básica, super bonitinha, vai até a metade, ou até comprida, como você quiser, dá pra usar tanto fechada, como uma blusinha, uma blusinha branca, com uma calça jeans, super bonitinha, gostei bastante dela, aí, o casaquinho. Esse casaquinho eu comprei na C&A, também, né, estampa de oncinha, como vocês estão vendo, que eu amo oncinha, tá, ela dá pra usar com a blusinha por baixo, aberta, ou fechada, do jeito que tá, também, que fica lindo, arrumando. Quanto foi? Foi na C&A? Na C&A, R$49,90. Retiro, ainda, eu comprei essa jaquetinha, e ela tem essa gola super diferente, não tem aquele, aquela volta, é uma gola diferente, eu tava louca atrás de uma jaquetinha faz tempo, porque todas que eu tenho são velhas, e ela é curta, não é comprida, tem essa cor meio clara, e eu adorei ela, foi super baratinha, acho que foi R$59,90, e foi lá. Eu comprei esse casaco aqui, que ele é mais quentinho, tá, ele é vermelho, veludo, eu não sou muito fã, assim, de vermelho, mas esse daqui eu me apaixonei por ele, tá, ele veste super bem. Foi na Marisa, né? Do lado, isso, foi na Marisa. Ele é meio social, assim, mas também dá pra usar com jeans, tranquilo. Com jeans, fica lindo. Ele foi R$119,99. Foi na Marisa. É, no mesmo dia, né, eu comprei esse casaquinho também na Marisa, ele é de lã, tem essa fomfom aqui na manga, é super bonitinho, ele é curto, ele não é comprido, nessa cor cinza, e eu adorei ele, porque também dá pra usar com calça jeans, fechado, aberto, com uma blusinha branca por baixo, e ele é super lindo, super bonitinho, vai usar bastante. O que a gente mais gostou é o que a gente acha que vai usar mais nessa estação. Essa daqui, né, que foi a Marisa, eu tava querendo uma calça dessa cor, tá, então quando eu vi essa daqui, eu adorei, ela é um semi-saruel. Não é totalmente saruel, não fica muito largo aqui, entendeu? Veste super bem, tá, fica super chique, a cintura dela é média. É, não é alta nem pequena. E nem baixa, né. Aqui atrás é, parece um corte meio alfaiataria. Isso, é um tecido, tipo sarja, né. Tipo uma sarja, e é um marrom com fundo cinza, é bem bonita, veste super bem. Super chique. Comprida, tá, super bonita mesmo. Qual foi? Foi R$69,99. Lá, ainda no Bom Retiro, eu comprei essa calça que eu fiquei apaixonada, que tem essa cor, é um bordô, também é um corte alfaiataria, ela é bem bonita, gostei muito dela, fiquei apaixonada quando eu vi. Tem esse bolso, que é um bolso verdadeiro, não um bolso falso, que por dentro é meio o xadrez, né. Isso. Atrás tem esses bolsinhos, que é um semisocial, uma falataria. Tipo um sarja, né. É tipo uma sarja, muito skinny, uma insulina muito larga. É um corte bem reto, bem bonito, eu fiquei apaixonada por essa calça, parece bastante com algumas que a Jéssica Flores mostrou. E eu paguei R$49,90 nessa calça. Comprei na Marisa, tá, cor caramelo, que tá super na moda, assim, vai usar muito caramelo, beige, creme, né, marrom, vai usar muito. Tem esse detalhe dourado. Tem uns detalhes, né, dourado. Ela não é muito grande nem muito pequena, ela é média, super espaçosa, entendeu? Bem bonita mesmo. Foi R$59,99. Isso. E no Shopping Tatoapé, eu comprei essa bolsa que eu fiquei apaixonada quando eu vi. Ela não é muito grande, ela é bem pequena, dá pra levar assim na mão. E tem uma alça dentro que você pode carregar na lateral, transversal. Ela é bem bonita, uma cor super bonita, é um couro. Comprei lá no Shopping Tatoapé e fiquei apaixonada de cara quando eu vi essa bolsa. E eu paguei R$110 nela e eu achei que vale super a pena porque é muito boa, não sei se é de verdade, se é feio com esse couro, mas é muito bonito. E eu adorei. Bem bonito mesmo. Aí eu vou mostrar um cinto que eu comprei também no Boa Retiro quando eu fui. Essa estampa de bicho, né, que tá super em alta também. Tem esse detalhe dourado, super bonito. E eu comprei no Boa Retiro e eu paguei R$10,00 nesse cinto. Bem baratinho. Bem baratinho, bem bonito, bem usável mesmo. É a oncinha, tá, que tá usando muito. Essa sapatilha aqui, ela é super confortável. Super básica. Foi lá no Shopping Tatoapé, foi R$49,99. Bem bonita mesmo. No mesmo dia, eu comprei essa sapatilha da Moleca, que tem esses brilhos, super bonita. Eu fiquei apaixonada, ela tem essa franjinha, esse corte diferente, que tem alguns nomes aí que dão pra esse tipo, mas pra mim é super uma sapatilha. Que vai usar muito também esse brilho. Que vai usar muito e eu fiquei apaixonada quando eu vi, não lembro a loja que eu comprei, mas ela é super bonita e eu paguei R$69,90. Super vale a pena, super confortável e tô apaixonada por ela. A Brilho, a gente não vai comprar nada, porque a gente tá lá com as meninas no zero reais, a gente vai que ser forte, vai conseguir. Vai conseguir, vai ser difícil. E espero que as meninas gostem desse vídeo, é um vídeo resposta do que elas mostram, porque a gente tá sempre acompanhando os blogs, a gente vai sempre se inspirando no que elas mostram, nas tendências, no que tá aí, no que vem pra estação. Tantas vendas daqui, quantas meninas que estão fora, mesmo em outras estações, a gente tá sempre acompanhando. Se as pessoas gostarem, a gente faz mais. Sempre que a gente puder, a gente vai fazer. A gente vai fazer na cada três meses, na cada dois meses, o que a gente compra. A gente tá, pra mostrar o nosso esmalte, a gente tá usando, eu tô usando esse esmalte que é da Impala, que é o Cromo, que é super bonito. Então, quem tiver curiosidade, eu tô usando esse esmalte. Tô usando esse daqui, tá, que é da Risqué. Super bonito. Que é o Felizes para Sempre. Ele tem uns glitters, né. Muito bonito. Muito legal. Espero que todo mundo tenha gostado, a gente deu muita risada, a gente se divertiu muito fazendo e espero que as meninas que assistam aí as bolhas, que as blogueiras gostem também. E é isso. Um beijo. E quem sabe até o próximo. Tchau.